Bom, vamos lá pessoal, só vim aqui hoje fazer um rápido vídeo para apresentar esse projeto novo aqui, que é o Kikloak Benchmark, certo? Kikloak Benchmark é uma ferramenta que vai auxiliar a gente a testar, fazer um teste de carga no servidor Kikloak e também teste de performance e teste de carga, essas coisas, certo? A primeira coisa que a gente pode saber aqui é que existem alguns módulos dentro desse projeto. O módulo principal é o módulo do Benchmark, que realmente vai rolar os testes e vai gerar um relatório baseado com o Gatling, certo? E também existe um módulo de dataset, que você pode gerar seus datasets. A princípio, eu tenho aqui um Kikloak da última versão, que é o 2102, certo? A gente tem aqui o master, só o realm master, mais nada. E a primeira coisa que a gente pode fazer é gerar alguns dados e criar um realm aqui dentro, certo? Aí, para esse módulo, como eu disse, é o módulo de dataset, que é esse cara aqui. Então, a gente pode criar usuários, criar realms, etc. Vamos criar aqui alguns dados. A princípio, você pode fazer o build, fazer o download aqui, fazer o clone do projeto, como eu fiz aqui, certo? Aqui, esse aqui é o projeto, eu fiz o clone dele, eu fiz o build, e a partir daí você vai usando os módulos do produto, do data e ferramenta, tá? Então, vamos gerar aqui o dataset, com esse comando aqui que já tem na documentação, certo? Então, a gente vem aqui, dou esse comando, ele vai rodar o jar, vai criar o jar aí, para a gente poder fazer o deploy dentro do Kikloak, certo? Dentro do Kikloak, baseado no Quarkus, ele vai ficar dentro da pasta de... Essa aqui, ó, de Provider, certo? A gente vai jogar lá aqui dentro, vai iniciar o servidor aqui, e com esse jar lá dentro, certo? Então, vou até copiar aqui já o comando, o endereço aqui, para a gente jogar o jar lá dentro, quando terminar o build. Enquanto eu falo do build aqui, eu não apresento algumas coisas. Aí, depois que eu gerar o build aqui, a gente vai jogar ele lá dentro, lá. Aí, como eu disse, a partir do download do dataset, certo? Vamos pular aqui para a parte que vai fazer a instalação. Existem algumas possibilidades. Você pode fazer a instalação, é, pelo... Numa distribuição do Outfly antiga, que é a distribuição do Kikloak Legacy, certo? Que é baseado no Outfly, numa... No Kikloak rodando, ou dentro do Kikloak, então, a distribuição do Quarkus, que é o que a gente vai fazer. E também usando o Minikube, que vai ser, é, rodando lá dentro do Kubernetes, certo? Num Kikloak rodando dentro do Kubernetes. Kubernetes, ok? Então, como a gente vai fazer com o Quarkus, eu já posso até entrar aqui nesse link aqui. Ele vai falar que a gente precisa fazer download do dataset, ou fazer o build, um dos dois, certo? E fazer aquela cópia que eu falei anteriormente, que é jogar o dataset lá, o jar lá dentro do provider, certo? Vamos dar uma olhadinha lá se terminou. Ainda não. É, pode ser que demore um pouco aqui. Certo. Tá bem lento aqui, mas vamos lá. Vamos continuar aqui, então. Uma outra coisa também, aí você pode verificar se o deploy foi feito com sucesso, batendo aqui no status, certo? Após isso, como eu disse, aí a gente pode ir direto, pra gerar aqui, fazer o build do módulo de benchmark em si. Gerando também, rodando também o Maven, certo? Vai gerar um zip lá dentro, você vai fazer um zip. E aqui, a maneira, ele vai ter lá dentro, depois eu mostro pra vocês, um arquivo do JavaScript lá, pra gente poder rodar os testes. E aqui, você passa alguns parâmetros. O cenário, que eu vou explicar agora daqui a pouco. O servidor, onde está o Quarkus, você pode passar mais de um. E qual realm você quer testar, certo? Os parâmetros, que são possíveis de passar, são esses daqui, ó. Tem o server URL, o cenário, como eu disse. Debug. Quantos usuários por segundo. Se são usuários concorrentes. E outros parâmetros aqui, tá? Você pode rodar com múltiplos realms. E assim vai, tá? Tem bastante coisa aqui que a gente pode dar. Vocês podem dar uma olhada depois. A questão do cenário são alguns testes. Você pode fazer um teste de autorização. Você pode fazer um teste do login do usuário, um login do usuário por password. Pode, por exemplo, criar e deletar um client e fazer esses testes. Ele vai rodando os testes ali e depois vai gerar o report, certo? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Eu acho que eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho... Aqui um dataset feito o build. Tá? A gente não está fazendo novamente. O que que eu vou fazer, como eu disse? Eu vou jogar esse cara aqui... É... O dataset para dentro do meu do providers. Certo? Aí aqui eu vou reiniciar o meu cloak. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ah, um detalhe. Eu estou usando o que coloca aqui. Eu estou usando ele junto com o MySQL, tá? Só para... Vocês verem que está configurado o MySQL. Vamos bater naquela URL lá para saber se está... Se está de pé, né? O nosso... O nosso benchmark aqui. O nosso dataset. Bom, posso vir aqui. 27, 88, onde está o meu benchmark aqui. Realmente, status. Maravilha. Subiu, está funcionando normalmente aqui. Realmente, acho que a gente precisava. Tá. E como que a gente vai agora... Colocar dados lá dentro, né? Colocar o dataset. Certo? É... Basicamente, você vai precisar... Você pode vir aqui no gerando... Para gerar os datasets. Existe esse cara aqui, que é o dataset import receipt. Que é esse cara... Aqui. Certo? Aí com ele você consegue também fazer o quê? Criar realm com client. Criar... Offline Sessions. Especificar qual realm. Qual provider. Dataset. Pá. Então, você pode... Tem vários parâmetros aqui. Por exemplo, você pode criar 10 realms. Passando o... 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 O SH aqui. Ah... Uma outra possibilidade... É... Usando... A API. Você vai bater nesse cara aqui. E vai criar os realms que você quer. A quantidade de realms. Ou... Aqui também você pode criar... É... 200... É... Clients. Por exemplo. É... Criar 100 novos clients. É... No realm 5. Você pode criar... Por exemplo, o realm. E depois falar quantos clients você quer lá dentro. Quantos usuários você quer criar lá dentro. É... Criar aqui o API. Vou criar... Dois realms apenas. Então, a gente copia ali o API. Eu venho aqui. É um get manual. Você vai fazer aqui dentro. Certo? Vou criar então aqui... Três realms. Lá. Beleza. Já começou. Se a gente olhar aqui... Ele tá aqui criando. Lá. Ah... Três realms. Estou. Realm 2. Criou. Nesse tempo aqui. Nesse tempo. Se a gente olhar agora dentro do... Do... Do nosso... Console aqui do... 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 Ele vai ter mais de um realm. Realme 0. Realme 1. Realme 2. São 3 realms que foi criado. Certo? Dentro do realm. A gente já tem alguns clients. Tem alguns usuários também. Eu tenho alguns grupos. Esses grupos com membros já. Certo? Então é isso. Ah... Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar criar aqui... Alguns eventos. Ah... A princípio... Vamos salvar, né? Porque não tava... Habilitado. Vamos habilitar aqui também. Beleza. Beleza. Agora sim, a gente vai vir nos eventos. Tem um aqui, um evento só. Vamos tentar agora criar aqui um evento. Aqui... Aqui. Vamos ver... Aqui. Vamos criar esses eventos. A gente pode especificar também o... O realm, né? Então vamos lá. Joga aqui. Ele vai criar... Essa quantidade de eventos aí. E vai dividir ele em cada um dos realms ali. Tem três realms. Ele vai dividir. Ele foi startado. Agora vamos ver aqui se já tem alguma coisa. Aqui já. Vimos aqui vários eventos criados já, viu? Para o usuário. Nenhum de admin. Do realm 1 aqui... Também vários eventos. Certo? Você pode ver todos... Criados no plugin. Vamos filtrar aqui. Certo? E aqui no realm 0. Vamos ver aqui no realm 0. Também. Já criou aqui os eventos. Beleza. Agora vamos lá gerar o nosso report, né? Nosso teste. Para isso, você vai precisar fazer o build do benchmark, como eu disse. Ele vai gerar um zip. Você vai fazer um zip desse cara. E ele vai estar aqui já. Já fiz isso previamente também. Então, por exemplo, eu vim aqui na pasta de benchmark. E rodei o comando aqui dentro. Certo? Após isso... A gente vai entrar aqui na pasta do target. E aqui, como eu disse, ele tem o zip. Você vai fazer um zip desse cara. E vai entrar aqui dentro. Beleza? Aqui, a gente tem o bin e a pasta de results, onde vai ficar os resultados. Vamos rodar aqui o nosso teste. Nosso teste. Basicamente, eu vou copiar aqui esse comando. O cenário vai ser de autenticação. A url. Como eu disse, é a url do keycloak. A porta. Certo? Caso você estivesse rodando no baseado do outfly, ele teria o .alpha aqui, certo? Mas como a gente estava rodando com o corpus, não tem. Aí, você pode também especificar aqui, qual que é o realm que você quer fazer o teste. Bora lá. Vamos especificar aqui que a gente quer fazer o teste no realm 1. Certo? Vai atirar esse comando aqui. Ele vai começar a fazer simulações para o authorization code. E é o cenário que a gente pediu, certo? Se você olhar aqui, por exemplo, você está falando que é o realm 1, que é o client. Um realm para o client. Um usuário para o realm. Um realm. Como eu disse, a gente pode fazer mais de um. Onde está o servidor aqui? E aqui tem algumas informações legais. O que ele vai testando? Então, ele vai começar os requests. E vamos deixar rodar aí. Por um tempo, ele até acabar. Beleza. Então, aqui dentro da pasta results, a gente pode entrar aqui dentro. Beleza. Ele tem o teste. Vamos ver qual que é, porque eu rodei um outro, hein? Esse cara aqui. Do dia 13. Beleza. Beleza. 175. Beleza. Esse cara aqui. O que a gente tem aqui dentro? A gente tem esse index aqui. Certo? Vamos entrar aqui na pasta aqui. Vamos abrir esse index. E aqui são os relatórios de teste. Certo? A gente pode ser explorado melhor. Aqui, quantos deram ok? Todos deram ok. Todas as requerções deram ok. O tempo de resposta. Número de requests por segundo. E aí, como eu disse, a gente pode explorar esses parâmetros aqui e mudar. De acordo com o que a gente gostaria de testar, certo? É... Tirar aqueles valores padrões lá. Então, é isso. Se você quer a primeira... A primeira impressão aí. A primeira vista. Desse projeto novo aqui. Se você tiver interesse. Só entrar lá no... No clock benchmark. E aqui dentro do... Aqui mesmo você também tem o... Onde fazer o... O clone. Como eu disse. É... Aqui. E aqui então a gente tem o projeto. Fica dentro do... Do click-look mesmo, certo? Então era isso. É... Até a próxima aí.